E a Sony anunciou um jogo apenas para o Playstation 4, qual que é? O LittleBigPlanet, olha que bacana, LittleBigPlanet, pena que não vai estar no Playstation 3, né? Mas ele trouxe muitas novidades, não é igual do 1 para o 2, teve poucas diferenças, não. Nesse aqui, cara, você vai controlar o Sackboy, mas não só ele, como outros amigos, é, vão ter mais outros carinhas. Esse cara que corre bastante e pula paredes, esse que é um gordão que ele aumenta, diminui o seu tamanho. Tem também, é esse aí que corre bastante e pula pelas paredes, olha que legal. Tem esse que voa também, você vai poder personalizar ele, ele é tudo bonitinho. Esse jogo é compatível com mais de 8.7 milhões de fases dos antigos jogos e vai estar totalmente em Full HD. O que mais que posso falar para vocês do novo LittleBigPlanet? Você pode criar as fases, você conhece já esse estilo de jogo, né? Mas eles acham que com esses novos personagens vai aumentar muito a diversão. Então vai estar disponível em novembro apenas para o Playstation 4. É um jogo muito feliz, né? É um jogo muito festivo, muito divertido, precisa jogar em quatro pessoas na mesma tela, principalmente. E para fazer todos os cenários e jogar ali com os cenários que o pessoal queria na internet. Então é praticamente um jogo infinito. Que bacana. Quebrou tudo. Além de ser um jogo engraçado e principalmente pela tradução, dublagem em português de Portugal.